12 horas 22 minutos, voltamos com informações sobre um esquema para enganar pessoas, Marcelas Maral. Pois é, Maral, sete pessoas foram presas em um conselho comunitário que cobravam serviços públicos, cobravam para prestar serviços públicos. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Priscila Gama, na tela. A acusação é contra sete membros voluntários do Conselho Interativo Comunitário de Segurança Pública, que funcionava aqui na 28ª SICOM. A prisão deles aconteceu na segunda-feira, às 5 da tarde. Eles nos informaram no depoimento que mais de 100 pessoas foram atendidas. Então, mediante isso daí ontem, a doutora Tatiana conversou, verificou que realmente havia pessoas ali, que haviam pago essa quantia, ocasião que a equipe do 28º DIP abordou, foi dada a voz de prisão em flagrante para os autores. Segundo a polícia, eles cobravam taxas e um quilo de alimento não perecível para cadastrar as pessoas no benefício o soldado da borracha, que já não existe mais. O valor do benefício era R$ 25 mil e seria liberado em 90 dias, segundo eles. Além de utilizarem o CNPJ da delegacia, o nome da delegada titular Tatiana Feijó e documentos do Conselho para pedir dinheiro. Ficou bem claro que o Conselho Interativo de Segurança é um órgão meramente consultivo, sem fins lucrativos, não dotado de personalidade jurídica e que tem por finalidade aproximar a comunidade da polícia para resolver problemas relacionados à segurança pública, e onde foi deixado bem claro que não iria ser permitida a cobrança de qualquer tipo de serviço prestado aqui na delegacia. Com o grupo foram apreendidos R$ 2.678,363 quilos de alimentos. O presidente do Conselho falou com a imprensa e disse que o motivo para tudo isso foi a falta de salário. A gente não tem salário como conselheiro, certo? Então a gente iria dividir entre nós mesmos esse dinheiro. Quinze vítimas foram ouvidas e confirmaram as acusações. A quadrilha foi autuada por associação criminosa, falsidade ideológica, estelionato e concursão, que é o crime cometido por pessoas que utilizam da função pública para exigir vantagem indevida. Os sete foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Obrigada, Priscila. Amaral tem resultado de fiscalização do Conselho Regional de Antontologia, não é isso? Exatamente. Quem traz os detalhes na tela é a repórter Marquilze Pereira. Tem um balanço de pelo menos, de 2014 a 2015, 200 notificações, como nos conta Marquilze aqui na... Pois é, Amaral, a capital, municípios da região metropolitana e também do interior foram alvo da fiscalização. Os fiscais do Conselho Regional de Antontologia encontraram muitas irregularidades. De 2014 até março deste ano foram 361. E nessas fotos aí a gente consegue perceber o tamanho do problema. Consultórios odontológicos funcionando sem nenhuma condição de higiene. Um perigo para quem usa esse tipo de serviço e também para o próprio profissional. Por falar nisso, Amaral, foi constatado muitos profissionais aí exercendo a profissão ilegalmente e o caso já foi denunciado à polícia. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze. Imagens de alerta e é com elas que a gente encerra mais uma edição do Agora desejando uma boa tarde. Uma boa tarde, até amanhã.